Caros colegas, é com grande satisfação que eu dou abertura à segunda semana do Webinário Integrado Interdisciplinar para a nossa colega, a professora Edleide, que oferta sempre esse curso de latex lá no Instituto, curso de uma atividade sempre de extensão. E agora ela está com o desafio de fazer a mesma atividade em tempo reduzido e remotamente. Vai ser um sucesso, tenho certeza, e vamos ficar aqui atentos para aprender um pouquinho mais de latex em duas horas. A professora Edleide vai nos brindar com a sua excelente dinâmica, sua excelente forma de ensinar, já é tratada bastante pelos alunos. Vamos agora sentar e ser alunos dela pelo menos por duas horas, será um grande prazer, professora. Por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada, Evandro, pela apresentação. Eu espero conseguir mostrar, pelo menos no princípio, né, do latex ou leitex, a escolha do freguês, né. Como o Evandro comentou, é um curso que, originalmente, ele começou com 20 horas, depois ele diminuiu para 16, depois eu consegui diminuir para 10. Hoje é um desafio, né, tentar falar boa parte do que eu falo nesse curso que eu ministro gratuitamente no Instituto, em duas horas. Mas vamos tentar. Bom, eu vou desligar minha câmera só para poder facilitar, para não ter dificuldade, né, na transmissão, mas depois eu retorno minha câmera. Tá, pessoal? Bom, é... Pera, pera. Vou conseguir. Bom, é... Vamos lá. Aí eu tenho que ir para a outra tela. Bom, é... O Letech, eu vou pular o sumário, daqui a pouco eu volto para ele, tá? De onde surgiu, né, como foi que apareceu o Letech? Bom, Donald Knuth, em 70, ele escreveu um livro e, na época da área de exatas, né, ele ficou muito triste com o resultado final da produção dele, né. O livro, ele mandou o livro, né, com expectativa, e quando ele veio, ele achou feio a forma como ficou a tipografia, né, as fórmulas, as coisas que ele digitou. Então, ele construiu um conjunto de macros para publicar aquele livro dele. E esse conjunto de macros foi conhecido, na época, como Tec. Só que o Tec, ele terminou não ficando tão popular, né, entre as pessoas por ter... Exigiu um pouco mais de conhecimento de programação, eu diria assim, né, de lógica de programação, né, coisas assim. E aí, o Leslie Lamport, na década de 80, ele criou agora um novo conjunto de macros do Tec, em que ele simplifica algumas coisas da forma de escrever, na forma de produzir um texto, ou uma apresentação como essa que eu estou fazendo para vocês, que foi toda feita no LeTec, né. E aí, surge, então, o LeTec ou LaTec, vocês escolham como vão chamar, não tem problema nenhum. E aí, sim, esse ficou mais difundido. Ainda assim, a difusão, né, do LeTec ficou muito restrita ao mundo acadêmico. Porém, a gente pode usar o LeTec para fazer qualquer coisa, gente. Para fazer uma simples carta, artigos, livros, resenhas, tudo o que você quiser. A apresentação, como eu estou dizendo, essa apresentação que eu fiz foi toda no LeTec. Hoje, eu não vou ensinar para vocês como fazer esse tipo de apresentação em função do tempo, seria um curso à parte, mas aprendendo hoje, para aqueles que nunca viram, né, o LeTec, não conhecem. É suficiente, vocês vão ser capazes, depois de caminharem com as próprias pernas, como a gente diz, e conseguir, né, fazer, usar, né, o LeTec para fazer apresentações. Bom, como eu divulguei no resumo, existem, para poder você trabalhar com o LeTec, a gente tem que ter, ele é composto de um conjunto de pacotes, né, que são programas para determinadas funções que a gente tem. Para, hoje, eu vou trabalhar com o sistema operacional Windows. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado no Windows, mas isso pode ser transladado para outros sistemas operacionais sem grandes problemas. Algumas ferramentas são muito similares, né, o comando em si não vai mudar, o que vai mudar é a ferramenta que você vai usar, o editor, o repositório onde ficam esses pacotes. no caso do Windows, um dos, um dos, né, que tem outros, mas o principal, né, repositório de pacotes é o MicTec, que a gente pode acessar neste endereço, e ele tem que ser baixado, tá? Nesse caso, eu estou trabalhando, que a gente vai trabalhar no computador, remotamente baixando. Se vocês acessarem esse endereço, eu vou mudar de tela, só porque eu já deixei aqui a página aberta, em função de ter algum problema, né, mas se vocês forem nesse endereço, momento. Já, já, estou carregando aí para vocês. Vocês, bom, qual é, digamos assim, né, a maior parte das coisas que a gente tem em Letech, de editor, de repositório, de pacotes, eles, em inglês, né, então, vocês vão ser direcionados para essa página aqui, MicTec.org, vai clicar em Downloads, e aí eles vão aparecer aqui as diversas plataformas, desculpe, os diversos sistemas operacionais que você pode usar, esse repositório, no caso do Windows, está aqui, eu não vou fazer o Downloads, porque eu já tenho, né, mas vocês podem tentar fazer aí para usar. Clicou, a ideia é, a gente está fazendo um curso para principiantes, então, é fazer tudo o básico, então, a gente vai, só dando OK, Next, Next, para poder finalizar a instalação do MicTec. Se eu não instalar o MicTec, eu vou ter problemas, né, quando eu vou utilizar, rodar um programa mesmo, para poder gerar um arquivo. Então, eu sugiro que vocês primeiro instale o MicTec. Quando a gente instala o MicTec, ele também, ele já vem um editor de textos para você usar, que é o TextWorks. Eu não uso o TextWorks, tá? Mas é só questão de gosto, né? Editor, vocês vão escolher o que é mais adequado para vocês. Eu vou agora voltar para a outra... Para a outra tela. Um momento. Um momento. Um momento. Então... Deixa eu aguardar. Então, entrando, né, na página lá do MicTec, baixei a instalação padrão, sem alterar nada, porque a gente está admitindo que nós somos principiantes, você vai escolher o seu sistema operacional, lembrando que hoje eu estou trabalhando aqui com o Windows, e, basicamente, o que o MicTec é, ele é um repositório de pacotes. Pacotes é um conjunto de programas ou de comandos que tem algumas finalidades em relação a formatar o seu texto. Então, toda a preocupação de formatação do texto, a gente não precisa muito se preocupar com ela, porque esses pacotes vão ter a finalidade de fazer isso e de tratar isso. Daqui a pouco eu falo melhor, né, de alguns pacotes que são mais ou menos os padrões que a gente vai utilizar. Como eu comentei, quando você baixa o MicTec, ele já tem com um editor, né, para o arquivo Tec. Bom, existem alguns arquivos Tec, né? Você pode usar até o bloco de notas, mas tem alguns cuidados maiores que você tem que ter. Então, eu sugiro que vocês utilizem um desses aí, né? Então, tem o TextWorks, TextMarket, TextStudio, Technics Center, e tem o Inedit. Desses todos, o Technics Center também, acho que tem uma versão paga, o Inedit tem uma versão paga. Mas eu, quando eu aprendi, na época do meu mestrado, eu estava numa disciplina, uma das primeiras disciplinas do mestrado, e o professor chegou para a gente e disse, ó, vocês vão ter que apresentar o seminário, vão me entregar um texto, né, o resumo disso, e você tem que fazer um Inedit. E eu nunca tinha escutado falar na minha vida ainda, na época, na graduação. Então, eu tive que me virar e aprender. E na época, eu tive colegas, né, que já tinham trabalhado antes, me ajudaram bastante, mas as pessoas trabalhavam com o Inedit. Então, eu aprendi a usar o Inedit. Ele tem uma versão de treinamento, que fica 30 dias você usando todas as funcionalidades sem problema. Mas depois dos 30 dias, o que é que acontece? Essa versão, você continua usando todas as funcionalidades dela, só que tem um problema. Ela fica toda hora dizendo para vocês que a versão expirou, que você tem que instalar uma licença. Na época, eu comprei o meu Inedit. A única coisa que eu comprei era usar a Gotec, lembrando que o Gotec é tudo gratuito, mas eu escolhi o Inedit, porque eu me adaptei a esse editor, mas vocês podem procurar o TexStudio mesmo, muita gente gosta dele, e o TexWorks já vem instalado com o Gotec. Mas eu me adaptei ao Inedit, eu comprei. Na época, eu paguei, eu estava já no doutorado, nesse doutorado, eu paguei, acho que, 40 reais. E até hoje, a licença é terna. Então, para mim, valeu a pena. Claro que era em dólar, então, hoje, comprar isso em dólar pode não ser uma coisa muito legal. Vou mostrar a página do Inedit para vocês, certo? para baixar. Espera aí, carregar. Deixa eu ver se é bom. essa é a Venda, o Inedit, cliquei aqui, dá um outro de novo. Aí vem, ele tem essas duas questões atuais, que é uma para o Inedit, e a outra de 64. E aí, se a gente não sabe qual é o nosso, isso não é tão difícil. se vocês forem na pasta computador e clicarem com o laudo direito, né, do mouse, e procurarem propriedades, nas propriedades vai aparecer o seu sistema operacional e lá diz qual é o seu, qual é a sua versão, se é 32 bits ou 64 bits, e você baixa a coerente. Apesar de que nem sempre, não tem muito problema de você baixar 74, trabalhar com a 32, na 32, mas tem como você fazer direitinho. Tem alguma coisa aqui? Ah, um dia. Não é comigo. Não é comigo. Ok? Bom, quando a gente baixa o Inedit, o ideal, olha, no curso seria o quê? Os alunos baixam, eles veem a toda a evolução de novo. É para instalação padrão, né? Sem alterar nada, porque a gente é usuário primário, então vamos lá para dar padrão. Geralmente eu aguardo que os alunos instalem, só que em função do tempo aqui, eu vou ter que fazer muita coisa sozinha, é uma novidade para mim, mas eu já conversei com o professor Evandro, e a ideia é que eu deixo os slides disponíveis na página do IME para que vocês depois possam pegar tudo direitinho e fazer. Vou voltar para a outra tela de novo. Bom, quando a gente baixa o Inedit, a tela dele é... Apareceu? Apareceu. A tela dele é essa que está aqui, certo? Exceto por essa barra, tá, pessoal? Essa barra cinza, né? Que está aqui, ok? Ele pode ser um pouquinho diferente, eu mostro já já para vocês, mas é basicamente, é isso daqui, tem uma árvore aqui. Eu agora vou tentar abrir o aplicativo, eu espero que fique razoável para vocês verem aí. Pronto. Essa, na verdade, é a forma quando, se vocês abrirem o Inedit a primeira vez, né, é a forma como ele vai aparecer, também percebam, né, que é tudo em inglês. Essa é a diferencial, porque o text work, por exemplo, já é em português, mas eu, como eu já fiz, eu acostumei a trabalhar com o Inedit, então, para mim, é mais confortável continuar com ele, e eu paguei também, né, foi baratinho na época, não era nada absurdo. Então, eu, geralmente, essa barra lateral que tem aqui na nossa esquerda, né, que é essa parte aqui, né, que chama de árvore, ele, quando eu estou rodando, aqui não tem nenhum arquivo aberto. Quando eu estou rodando, geralmente, ele começa a aparecer aqui um monte de arquivo que internamente o Letech gera quando ele está produzindo um documento, e que depois você pode até jogar isso fora. Eu, geralmente, eu fecho essa barra, certo? Essa é a barra padrão, eu altero um pouco, só vindo aqui em Options, e eu sempre peço para botar duas linhas maiores, ele aparece, vocês perceberam que aumentou aqui em cima, né, apareceram duas linhas, é só para facilitar, e tudo que eu preciso aparecer aqui, ok? Bom, daqui a pouco eu volto para o Letech, vou voltar para aqui, é compilado, não seja interpretado pelo Letech, eu coloco a porcentagem pela frente, a porcentagem na frente dele. Ok? Vamos lá. Bom, então, primeiro passo, vamos tentar criar um documento simples no Letech, ok? Então, esse conjunto de coisas que está aqui, vou voltar lá para o Inagite, vou falar primeiro daqui, vou falar aqui porque aqui eu acho que enxerga melhor. Bom, a gente sempre vai iniciar um documento no Letech, a gente chama de preâmbulo do documento, que são alguns marcadores de quais são os pacotes, qual o tipo de documento que eu vou produzir, isso tem que estar sempre no início desse programa Tec, ponto Tec, porque senão, desse arquivo, desculpe, ponto Tec, porque senão eu não consigo rodar nada, eu não consigo gerar nada. Esse aqui é um arquivo muito simples, tá? No fim das contas, a única coisa que vai ser impressa no meu arquivo final, tá? Daqui a pouco eu falo sobre o arquivo final, essa frase que está aqui no meio. Poxa, mas eu tenho que escrever tudo isso, mas lembre, muita coisa que vocês vão colocar aqui nesse preâmbulo, nessa parte aqui inicial, ela é fixa para vários arquivos de sua vida. Então, muitos pacotes vão ser os mesmos que você vai usar, independente do programa, do tipo de arquivo que eu estou gerando. Se eu estou gerando um artigo, se eu estou gerando um livro, se eu estou gerando um relatório, então, muitos programas, que é essas duas linhas daqui, nesse caso, mas vão ter mais, né, no passar do tempo, vão ser os mesmos, vão ficar se repetindo. Então, daqui a pouco eu falo para vocês o que é cada coisinha dessa, mas sempre vai ter esse preâmbulo em que eu vou ter delimitado aqui em cima quem é, qual tipo de documento que eu estou fazendo, vou explicar daqui a pouco cada coisa, os pacotes que eu vou usar e eu sempre vou ter tudo no Letech que eu estou fazendo, a gente chama de ambientes. Então, tem um ambiente maior que é o ambiente documento. Então, eu sempre vou ter begin aqui, documento e end, está vendo? O que é que acontece? Tudo que tiver dentro dessas coisas aqui, dentro desse ambiente, né, aqui, entre essas duas coisas, é o que vai ser impresso, exceto esse daqui, porque eu botei o marcador aqui de porcentagem, significa que isso aqui é um comentário, é apenas para vocês entenderem o que é que vai fazer, ok? Então, o que, nesse pequeno trecho que está aqui, o que vai ser impresso no final é essa parte. Meu primeiro arquivo utilizando o Letech. O que é que eu vou fazer? Vou pegar isso e vou levar lá para o Inedit. Um momento, vou trocar. Bom, eu, para iniciar, voltei lá para o Inedit, para iniciar, eu vou abrir um arquivo em branco, ok? Vou abrir um arquivo em branco e vou copiar o que está aqui. Um momento. só para facilitar a minha vida que já está aqui, mas eu vou fechar, vou só botar aqui. Exatamente, se tiver ruim para vocês enxergarem a tela aqui, vocês podem maximizar para poder enxergar melhor aqui. Bom, vamos lá. Como eu falei, nessa primeira linha aqui, eu estou dizendo um tipo de documento que daqui a pouco eu vou dizer algumas possibilidades que existem, os pacotes, aqui é o marcador que está iniciando o meu documento. Percebam que agora ficou com a origem, ele começa a mudar. Então, quando você começa a escrever e muda a cor, você percebe que você está escrevendo alguma coisa de comando. Então, e o Inedit, ele tem, por exemplo, quando eu boto o dedinho em documento, ele automaticamente depois já preenche o End. Tem algumas facilidades. No início não era assim, mas agora a maioria dos editores fazem isso. Então, está aqui, está como o doc 1 eu não salvei, se eu pedir direto para rodar, ele vai automaticamente me pedir para salvar esse documento. Certo? Vou fazer. Como é que eu rodo? Eu vou rodar nesse íconezinho aqui, ok? Que é o PDF Textif. Existem outras formas, se vocês clicarem aqui na seta, ele tem algumas opções, está vendo? PDF, e por aí vai. Esse primeiro, ele roda praticamente tudo que a gente, todas aquelas outras classes lá embaixo. A depender do que eu estou rodando, por exemplo, se eu rodar o Leitec, que teoricamente é o nosso curso, eu tenho que gerar o Leitec, porque ele vai gerar um arquivo DVI, né? Depois, na sequência, eu tenho que pegar o DVI e transformar para PDF, porque geralmente o que a gente quer quando a gente está usando o Leitec é um produto final, geralmente, esse formato PDF. pode ser em outros formatos, mas via de regra, geralmente, o que a gente deseja é o PDF. Quando eu clico aqui, ele já faz tudo isso automático. Se eu tiver bibliografia, tudo que eu tiver, ele já faz automático aqui. Então, a gente vai usar isso. É só clicar em cima, certo? Como eu disse, não está salvo, né? O meu arquivo, ele está perguntando onde eu vou salvar. Vou salvar como meu primeiro arquivo, apesar de já existir. Tá? E aí, percebam... Desculpa, peraí, deixa eu fazer de novo. Não sei se vocês estão percebendo que aqui embaixo, ó, está passando aqui o console de compilação dos erros. Ele está mostrando algumas coisas que estão acontecendo. Então, aqui, no final, ele disse que tem zero erros, zero ORN, zero avisos, né? E zero bad box. Claro que o que vai ter problema para a gente é quando começar a aparecer erros aqui. O ORNs não vão ser tão problemáticos. Geralmente, os ORNs é, por exemplo, eu estou usando aqui um ambiente para fazer slide. Então, tem uma delimitação do tamanho de slide. Se eu coloco mais textos do que o slide comporta, ele vai gerar o slide, mas ele vai dizer que teve um ORN, ou seja, ó, tem texto passando do slide. E bad box também é uma coisa similar. Os tamanhos de figuras maiores, equações que estão mais dimensionadas, ele gera um PDF e você vai ver que tem algum problema no PDF que você precisa adaptar de alguma forma, mas ele vai gerar para você. O problema é quando dá erro, aí o erro eu vou ter que descobrir, ele dá uma indicação geralmente de qual é esse erro. Quando eu rodo isso aqui, quando eu compilo, ele faz todo o trâmite aqui, ele automaticamente abre um PDF, mas vocês não viram porque a gente está compartilhando no Conferência Web e eu preciso mudar, né? Eu preciso mostrar para vocês. Então, eu vou lá agora mostrar para vocês o que foi que ele me gerou. Ok? Deixa eu botar aqui, visualizar o modo de leitura para vocês verem. Bom, o que ele me gerou, como eu falei para vocês, aquele código lá inicial, o que ele gerou foi uma linha escrita no meu primeiro arquivo utilizando o Letech. É uma página, um PDF de uma página só. Vou falar para vocês verem em que... Ele gerou também a numeração da página um automático. Eu posso tirar essa numeração, eu posso ela de lugar, mas em função do tempo limitado, eu não vou tratar dessas coisas. Mas você pode tirar a numeração da página, colocar ela em outro lugar, mudar para Arábica, mudar para Romanos. Tem várias mudanças que vocês podem fazer. Mas isso gerou um arquivo PDF. Bom, aonde gerou esse arquivo PDF? na minha página que eu salvei, na página que eu salvei. Então, meu arquivo Tec está salvo nessa pasta, está cá em cima, né? No meu caso, no desktop, uma pasta Letech with 2, arquivo Tec. Então, ele gerou um PDF chamado um arquivo.pdf. Esse é o seu produto final, ok? Vou voltar para o PDF. De cá. Esperar aí, compartilhar. Bom, como eu falei, eu já tinha gostado com a Evandro, que eu vou deixar esse arquivo, esse slide, né? Disponível, então, está aqui lembrando aonde é que vocês têm que clicar, né? Tem que estar nesse... PDF com raiozinho para poder vocês rodarem. Ou esse comando, o atalho, né? Shift-Ctrl-P para você rodar, compilar o arquivo que você... que a gente fez aqui agora, meu primeiro arquivo. Aí, vamos entender agora o que são aqueles comandos iniciais que eu chamei de preâmbulo do documento, certo? A primeira linha do documento Tec, ele vai ser algo desse tipo, né? Que é qual tipo de documento, qual é a classe de documento que eu estou gerando entre colchetes, isso é muito importante, qual é o marcador que eu estou botando, tá vendo? Então, por exemplo, colchetes aqui, sempre eu vou utilizar quando eu vou dar opções, são coisas opcionais, elas não são obrigatórias, mas, eventualmente, eu posso querer adaptar já o meu documento desde o início a uma formatação que eu quero, que eu desejo e que a classe permite, óbvio. E entre chaves, prestem atenção nisso, isso é importante, eu vou determinar o tipo de documento. Tipo de documento, existem várias opções, certo? Entre elas, a gente tem artigo, artigo que é para artigo, repórter que é relatório ou livro, book que é para livro, firma, entre outros. Eu posso ter, existem muitas revistas, né, científicas, por exemplo, que tem classes de artigo específicas para elas, então, vai aparecer aqui o nome da classe para aquela revista ou para aqueles, congresso, para aqueles seminários, às vezes já tem templates próprios, para, a gente chama template, né, que é o modelo base, em que já tem, por exemplo, o tipo de documento. Entre, não necessariamente eu preciso colocar essa parte daqui, tá? Mas, entre as opções, a depender do tipo de documento que eu estou fazendo, eu vou ter algumas opções, certo? Essas que estão aqui, elas vão funcionar em todos esses tipos que estão aqui, que é, to side, para dizer página dupla, né, que é a questão de numeração, onde side, página simples, to column, que é para fazer o texto todo em duas colunas, e as equações, por padrão, a depender do ambiente que eu uso no meu texto, que a gente vai ver daqui a pouco o ambiente matemático, eu posso ter as equações geralmente alinhadas no centro, elas podem estar centralizadas. Em algumas situações, por exemplo, em algumas, certo, não existe um template, às vezes, de dissertação em determinado lugar ou de uma tese, mas tem algumas regras, e lá não tem, por exemplo, o template pronto do TEC, então você tem que adaptar, e ele disse que as equações têm que ser, por exemplo, centralizadas, alinhadas à esquerda ou alinhadas à direita, você tem que modificar isso, por exemplo, alinhadas à esquerda com esse comando, e a questão também da numeração das regulações, o padrão, ela tem que alinhar à direita, em algumas regras, pode pedir que alinhe à esquerda, você tem que alterar isso. Claro, gente, eu estou dando aqui algumas opções, mas existem muitas outras opções, na verdade, que podem ser feitas, mas isso é o básicozinho para a gente iniciar. Eu vou voltar, ah, não, pode ser esse daqui, então fica voltando. Bom, aí, depois do tipo de artigo, de material que eu estou produzindo, no nosso caso aqui, eu estou admitindo que eu estou produzindo algo que é similar a um artigo, ok? Eu vou ter os pacotes, os pacotes vão ser, um conjunto de comandos ou de macros que tem determinadas funções, já pré-determinadas. também o Letech é feito por colaboração, então muitos pacotes vão surgindo. Eu não preciso, quando eu baixo o Letech, se eu faltar um pouco, eles abaixam um pacote padrão de pacotes, mas se eu precisar de algum pacote novo, eu não preciso ir baixar. Quando você mandar compilar o arquivo Letech, automaticamente, se vocês mandarem, a instalação padrão, ele vai perguntar para você se você quer que instale os pacotes automáticos ou se você quer ser perguntado se é para baixar ou não os pacotes. Eu geralmente peço para perguntar só para ter controle do que está fazendo, mas não tem impedimento nenhum. Ele automaticamente começa a baixar os pacotes e se tiver dependência naquele mesmo pacote, depende do outro. Ele também vai baixando para poder funcionar tudo o que você precisa daquele pacote, sem grandes problemas. Aí, esse... Só que lá do início eu comentei, acho que eu não falei, mas o Letech todo foi feito nativamente para a língua inglesa, para o inglês. Então, por exemplo, nossa acentuação de português não existia, então teve que existir um pacote para fazer a acentuação do jeito que a gente quer. Isso é uma coisa que eu vou chamar a atenção também. Quando a gente está escrevendo um artigo, por exemplo, em inglês, a gente tem nomes brasileiros, por exemplo, que tem a situação de nome próprio, né? José. Se você escrever José no texto, ele não vai saber, mesmo que... Porque se você botar o pacote de acentuação, ele fica confuso quando você está com o idioma inglês, ele vai dar um problema. Existe uma forma também de você acentuar sem precisar incluir, por exemplo, um pacote de acentuação para o português. Mas, de novo, por questão de tempo, eu não vou falar isso aqui agora, mas é fácil de encontrar na internet. Depois eu vou dar o guanjo, vocês podem encontrar mais informações. Mas, quando eu estou escrevendo em português, me dá para instalar o pacote de acentuação. esse primeiro pacote, a gente geralmente coloca que é a questão de qualificação de entrada de textos. Tem a ver se é o TF8, o Latin 1, né? Mas, assim, por padrão aqui, por questão de tempo, eu vou dizer que eu sempre tenho usado o TF8. esse segundo pacote com essa opção T1, ele vai me dar acesso à acentuação, por exemplo, do português e alguns tipos de fontes, porque, às vezes, você precisa de uma fonte especial e precisa desse pacote para poder a fonte funcionar, tá? O segundo pacote aqui, que é o Babel, Torre de Babel, né? São os idiomas. No nosso caso, eu estou usando português, você vai alterar. Se você for procurar esse pacote Babel, você vai ver que tem várias opções de idiomas. O idioma aparece aqui com uma opção entre colchetes, certo? Esse pacote daqui, o Geometry, ele controla as margens do documento. Não é obrigatório vocês colocarem, mas, às vezes, a gente tem muito problema com margem. Então, geralmente, agora, por padrão, eu coloco isso nos meus arquivos iniciais, mesmo no meu arquivo mais básico possível, para eu já ter ele, que se eu precisar, eu sei que eu posso aumentar ou diminuir a margem. Do jeito que eu coloquei aqui, tem várias opções, tá? Eu posso controlar só a margem esquerda, só a margem direita, só a margem superior, ou só a margem inferior, mas eu coloquei aqui, descolando o jeito que está aqui, 0,9 polegadas, é como assim, ele tem um padrão que é deixar, se eu não me engano, dois, dois centímetros nas margens esquerda e direita, e dois e meio na superior e na inferior, eu estou dizendo que transforme isso para uma escala 0,9 desse valor em todas elas. é como se ele estivesse dizendo que deixasse mais ou menos um centímetro e pouco, esqueci agora, tá, gente, desculpa, mas na parte de todas elas, direita, esquerda, superior e inferior com a mesma dimensão, com a mesma distância, mas depois, se tiver tempo, eu volto e falo. Esses pacotes que estão aqui, aí percebam, nesses daqui, pacotes que tinha opção, que é essa, que está entre o colchete, eu sempre coloco um pacote sozinho. Toda vez que eu vou usar alguma opção do pacote, ele tem que aparecer sozinho na linha de comando. Porém, aqui agora, eu já coloquei mais de um pacote, porque aqui eu não tenho opção nenhuma delas que eu estou usando. Então, eu posso botar vários pacotes no mesmo comando do spec page, se eu não vou usar nenhuma opção deles. Esses três pacotes que estão aqui, eles vão ser úteis a gente para fazer as expressões e símbolos matemáticos, tá? Esses dois, nessa parte, e esse BM é quando eu quero usar, por exemplo, negrito em expressões matemáticas, tá? Eu tenho uma forma de usar esse BM fazendo negrito já automático se eu colocar esse pacote aqui. Esse pacote colo está aqui dentro também, tá? Desculpe, com a vírgulazinha. Eu só não botei de lado o que significa cada um, então por isso que eu não botei, mas eu poderia ter que vírgula quantos pacotes eu fizesse sem problema algum. Eu só teria aqui, no caso, essas três linhas e podia transformar, né, em uma só, desde que eu botasse o colo aqui para cima e esses aqui, aqui também. o colo é para utilizar a cor no sistema RGB, eu posso modificar a cor do texto, coisa e tal, então eu uso mais a escala RGB do que escrever o nome da cor e em algumas situações também até informam a matemática que você quer trocar, você precisa ter esse colo. Então, por isso que ele está aqui. E este pacote, eu desculpe, esse conjunto de pacotes que está aqui, graphics, graphics, e subfigure, são para inserir figuras, tá? Então, geralmente, tem tics também que eu posso desenhar dentro do Leitec, mas, de novo, a gente não tem muito tempo, então eu vou fazer de conta que a gente já tem as figuras prontas em algum lugar, eu só quero incorporar elas no meu arquivo. Eu posso incorporar usando aquele PDF, para compilar, eu posso usar figuras que são PDF, PNG, JPG, IPS, EPS, e por aí vai. Nesses casos, daqui a pouco a gente vê como é que impõe. Esses dois têm a ver com o tipo de figura que eu estou usando, qual é a extensão da minha figura, e esse subfigure aqui é para poder eu colocar uma figura do lado da outra e cada uma delas ter um título separado, e eu tenho necessidade, às vezes, de fazer isso. Eu também espero mostrar para vocês já, já. Vamos para o próximo. Bom, eu posso também, como eu disse, eventualmente, a taxa, deixa eu colocar, não, vamos tentar aqui. Eu posso, em algum momento, como eu disse a vocês, a ideia é que a gente construa, digite o máximo que eu consegui do texto, lá no TEC, e depois, se não ficar alguma coisa de acordo, é raro isso acontecer, mas pode acontecer, você pode fazer ajustes que você achar, claro, ou modificar as coisas que você acha interessante. Então, eu tenho esse comando, que é a VSpace, entre chaves, o comprimento que eu quero, esse comprimento, ele pode ser milímetros, centímetros, colegadas, e por aí vai, ele vai me dar um espaçamento vertical, essa distância aqui, né, entre esse termo e esse. Então, eu boto o VSpace, vai ter alguma coisa escrita aqui em cima, e ele vai me dar um espaçamento aqui, que às vezes eu tenho que ajeitar de alguma forma. Isso eu uso muitas vezes, quando eu estou fazendo, por exemplo, o slide, usando a classe Wierman, em que, às vezes, não fica tão bonitinho, então eu tenho que usar, por exemplo, o VSpace. O HSpace, eu também posso usar comprimentos com esse nome, e ele vai ser o espaçamento horizontal daquela parte última. Quebra de linha, né, a gente faz line break, quando eu faço isso, a parte anterior fica justificada, tá, se eu não faço isso, ele vai parar, onde eu paro o texto, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. New page, é o que seria uma quebra de página, uma nova página, no lugar que eu inclui isso, ele para, aquela página vai para a próxima. Esses ambientes aqui são importantes, às vezes, se a gente quer dar destaque no texto de alguma coisa, então, como eu falei, tudo que eu chamo de ambiente é porque ele inicia com begin e finaliza com end. Então, eu tenho um ambiente center, um ambiente full left e full right, ok? Eu vou tentar levar isso para lá. Bom, vou tentar seguir isso, depois eu vou. Eu tenho os, eu tenho estilos de letras, eu posso modificar, né, no meu editor, se eu quero colocar em negrito, em romano, sans serife, máquina de escrever, o cachalho, o resultado está aqui, do lado que vocês podem ver que modifica, esse é o padrão da letra do E-TEC, nesse momento, que é controle, no meu caso, que eu mudei a letra, né, mas você pode também mudar a correia, o que você quiser, você consegue também mudar qual é a fonte, mas foge um pouquinho o nosso curso intradutório, então, hoje a gente está usando as letras mais ou menos padrão, mas eu consigo fazer esses formatos. atenção de uma coisa que você pode escrever como está aqui, teste it, abre parênteses, o que você quer que seja escrito em itálico, ou desculpa, parênteses não, abre chaves e fecha a chave, só que eventualmente, quando eu faço isso, às vezes dá, pode ter um problema, então, eu geralmente pego essa chave que está aqui e coloco para antes, eu vou fazer isso no texto para vocês depois e dou um espacinho aqui, vou logo lá para o Unedit e abrir o outro arquivo para poder a gente mexer nisso, eu vou abrir agora um segundo arquivo em que ele já tem aquele preâmbulo maior, certo? Então, sai, open, ele vai abrir, como eu disse a vocês, na pasta que eu estou trabalhando, depois eu vou comentar que tem muito lixo aqui, eu vou pedir para ele mostrar só os textos para mim e aí eu vou pegar esse segundo arquivo aqui que eu já tenho. Pronto, é com aquele início que eu falei para vocês, aquele que eu estou chamando de um preâmbulo básico para a gente tentar rodar o que eu tenho para rodar aqui hoje, lembre que sempre vai ter o marcador do início do documento e o marcador do final, escrevi a mesma coisa, eu só mudei aqui agora meu segundo arquivo utilizando o Letech, certo? Nesse caso, ele vai gerar de novo um PDF, um novo PDF apenas com essa frase daqui, eu não mudei nada, eu não fiz nada de novo, mas eu vou pegar algumas coisas do outro arquivo para mostrar para vocês. Um momento. Espera aí. Eu vou abrir aqui porque vai ser mais rápido. Vou pegar... Já está aqui. Eu comentei, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. se eu escrever se eu escrever essa parte aqui que eu copiei e coloquei, se eu colocar ela exatamente aqui colada entre o que estava meu segundo arquivo utilizando o Letech, não tem nenhum espaçamento entre eles, o que vai acontecer, eu vou gerar o PDF para vocês verem, é que não vai ter separação entre eles, vai dar como segmento, vai ser como um parágrafo só. Então, uma forma de eu mudar de parágrafo, por exemplo, identificar que é um parágrafo, é deixar uma linha em branco. Então, eu vou fazer, vou copiar esses dois de novo aqui e agora aqui eu vou dar... Tem um espaço aqui, né? Então, eu estou dizendo... Ah, se eu vou deixar um espaço ou 20 espaços, não importa. O Letech entende que tem um espaço ali que eu vou criar um novo parágrafo, tá? Então, se eu tenho um ou dois aqui, tá? É indiferente e a distância para ele vai ser a mesma de parágrafo. Eu vou gerar aqui o PDF para mostrar para vocês o resultado. Isso. Deu um erro aqui e não quero. Não, foi não. Foi. Deu erro não. Deixe eu... trocar a tela. Vou fechar isso e visualizar a nova de leitura. Bom, percebam, como eu falei, ficou. Meu segundo arquivo o Letech continuou. E está ali com o negrito na mesma linha. Lembram que eu dei um monte de espaço entre, né? Essa primeira parte e a outra? Como eu disse a vocês, o Letech não entende. Ele só é para começar um próximo parágrafo e eu estou usando o espaçamento padrão. No meu caso, é espaçamento símbolo porque eu não vou querer isso. Eu também posso alterar se eu quero espaçamento duplo, qual o tamanho que eu quero de espaçamento entre um parágrafo e outro. Já, aí, nesse, essa outra parte aqui, no segundo parágrafo, digamos, ela virou um terceiro parágrafo porque eu tinha colocado uma linha branca entre eles. Se eu quiser aumentar o espaçamento apenas nesse parágrafo, desse primeiro parágrafo, aqui, para o de cá, eu posso usar, por exemplo, aquele vSpace que eu comentei. Vou colocar aqui para poder vocês verem. Volta lá para o Inedit. Momento. Ah, vocês não estavam vendo o Inedit não, não foi? P10. O que aconteceu? Vocês estavam vendo outra coisa. Não. Deixa eu voltar lá. coisa e tal. Então, depois de uma função, aparece lá, abstrato, ok? Daqui a pouco eu boto isso. E aí, se eu tiver, se eu quiser incluir o sumário, lista de tabelas, lista de figuras, são esses três comandinhos. Então, isso daqui, eu vou levar lá para o Letech, para o nosso arquivo 2 lá, para poder a gente usar eles. Trocar. Esqueci que eu tenho que trocar, gente. Um momento. Pronto. Pronto. Apareceu. Aí, eu vou colocar parte daquilo antes do beginning of the month, que é aquela parte inicial. título, autor, e-mail, tanto faz, mas geralmente a gente coloca antes, né? E o outro, aí tem outro beguinho aqui, eu vou apagar, porque senão vai dar erro, porque vai dizer que tem dois comandos de início e não tem nenhum final. Então, aí agora eu incluí, tá vendo? Aquela parte para dizer, fazer a capa de tempo do trabalho, onde vai ser inserido essas informações, o ambiente de resumo, e uma lista de sumário e de tabela de figuras. No nosso caso, eu só vou ter o sumário, que só tem uma folha nesse momento, né? E não tem figura nenhuma nem tabela nenhuma ainda. Mas, vou rodar. Acho que vocês estão vendo aí. Deu um erro. O que é que acontece? É o... Ah, tá. Para você ver o arquivo gerado por ele, é um leitor qualquer de PDF, né? Eu estou usando o Adobe Acrobat aqui, mais o Rias, Adobe. E aí, como o arquivo PDF estava aberto, ele deu um erro e não consegue rodar. Então, quando eu for compilar de novo o meu mesmo, o arquivo, eu tenho que antes fechar o arquivo. Está dizendo aqui que ele não conseguiu. Antigamente, a gente conseguia fechar automático o Inedit. Eu não sei o que aconteceu. Pode ser um coisa também só no meu computador, tá? Mas algumas pessoas sentem esse problema que ele não consegue fechar automático. Então, a gente tem que fechar antes o PDF que a gente está usando do arquivo para poder fechar. Então, agora que eu fechei lá, eu vou mandar rodar de novo. Rodando, gerou de novo uma página só. Pronto. aí, eu vou mostrar para vocês. Bom, apareceu? Apareceu. Então, aqui, está vendo? Eu tinha dito que o nome, o título do meu arquivo era o nome do título. que o autor era eu, que era para botar a data de hoje, 11 de agosto de 2020. No resumo, eu escrevi resumo do trabalho, entendeu? Ele destacou aqui a palavra resumo e negrito, está vendo? Ele vai escrever o resumo. E aí, o sumário, ele escreve como conteúdo. Eu também posso mudar essa palavra para escrever sumário, mas não venham agora, não tenho chance. Líça de trabalho teve figuras. Como não tem nada aqui ainda para aparecer, você não apareceu. Para aparecer no sumário, a gente precisa dar um marcador de delimitação que é se eu estou construindo capítulo, exceção ou subsceção. São esses itens que vão aparecer no sumário. Como eu ainda não botei nenhum, por isso que não apareceu. E também não incluí nenhuma tabela, nenhuma figura. Então, por isso que não apareceu nada nessas coisas. Mas eu vou tentar fazer agora. Tá? Bom, algumas partes de documento são capítulo, sessão, subsessão, subsubseção, por aí vai. Nesses casos, eu não sei se vocês perceberam, quando eu estou trabalhando com aqui nesse técnico, de vez em quando ele volta, tá vendo o próximoário? Ele volta para aqui e aparece o nome. Aqui está aparecendo, por exemplo, partes de um documento, mas cá em cima, se vocês perceberem, tem um outro menu e aparece só um pedacinho, partes. O que eu fiz para acontecer isso? para aparecer lá em cima somente partes e aqui o nome inteiro. Na hora em que eu estava listando, eu coloquei entre cochetes um título curto, que geralmente esse título curto é o que vai aparecer em partes, em coisas que o Leitec entende que é melhor aparecer um nome curto para melhor qualidade tipográfica, para melhor visível. E no local exato onde eu coloquei aquilo aparece o nome cheio. Então, às vezes, até no sumário aparece o nome curto e no no texto é que aparece o nome completo, né? Então, que a gente chama, estou chamando aqui título curto e título longo do capítulo. Então, só que, chamando a atenção que como eu estou usando a classe artigo, esse primeiro comando aqui, ele não vai funcionar, certo? Ele só funciona na classe report e na classe book. Então, no nosso caso, eu não vou ter capítulos porque eu estou usando a definição de artigo, eu vou usar essas três, esses três itens aqui para vocês entender como é que ele faz. bom, ele faz, coloco para o livro barracé que ele vai automaticamente numerar as seções à medida que eu for incluindo elas e elas agora começam a aparecer lá no sumário. Eu posso referenciar alguma seção, né? Você está escrevendo alguma coisa e em algum momento você diz, ah, eu quero que apareça a referência a essa seção. Como é que eu faço isso? Do lado do nome da seção, está vendo? Ou subseção, tá? Tanto faz. Eu coloco o label nome para essa seção e no local em que eu quero que ela apareça, certo? Opa, não queria como é que vocês estão vendo, porque está um negócio aqui, né? Mas eu vou colocar lá no, vou colocar lá no, no, no arquivo que é melhor. que é que eu vou colocar aqui, para lá. Pronto. Então, aqui eu trouxe, ó. O que já tava lá em cima, tá? Eu tô mantendo, eu não tô alterando. E aqui, eu só repeti. Eu botei, tá vendo? A seção, título curto e título longo, subseção, sub-subseção. E aquela partezinha que eu falei a respeito do label, eu tô escrevendo aqui, tá? Deu um nome qualquer, a seção métodos, botei um label pra ela, uma forma como é que eu vou me referenciar a ela durante o texto. E, na outra seção, resultados, eu escrevi. Veja a seção, como é que eu referencio o barra ref e o nome que eu dei a seção que eu quero referenciar, ok? Vou gerar o PDF. De novo, eu esqueci de fechar lá. Pronto, ele gerou o meu PDF. Agora tem duas páginas, tá vendo? Aumentou, uma paginazinha. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Já tá? Pronto. O início é o mesmo, né? Eu não mudei nada ali, só que agora percebam, apareceu, tá vendo? E aí, como eu falei pra vocês, no conteúdo, no sumário, ele tá colocando aquilo que eu escrevi como título curto, entre colchetes, tá? O título longo vai aparecer. Aí tem duas seções a mais de métodos e resultados. Ele numerou automático. Percebam que lá eu não botei nenhuma numeração. Ele fechou automático, já numera a página, tudo direitinho. Tem forma de vocês mudarem também como é que fica essa forma passando aqui, tá? A carinha do sumário. Esse tabela de figuras não tem nada. Esse era o início que estava. Foi aqui que eu acrescentei, tá vendo? Aqui aparece, ó, o título longo. Então, no sumário, aparece o título curto e aqui o título longo. Claro que a gente tem que dar o título curto de forma a ficar coerente até o que a pessoa vai encontrar aqui. Não é obrigado também. Você pode tirar aquela parte lá de título curto sem problemas algum. E na outra página foi aquilo. Lembram? Eu disse que a Sessor Métodos, né? Ela tinha um label aqui e quando eu referenciei aqui, o que ele fez? Eu vou ver a sessão 2. O que é que acontece? Se por um acaso eu trocar a ordem dessas duas seções, eu não me importo com isso. Porque quando eu estou referenciando com o label, ele automaticamente já renumera a sessão. Então, isso é um ganho enorme para a gente em termos de não ficar se preocupando com essa questão de numeração, de sessão, de fórmulas, de tabelas e por aí vai. Vamos para o próximo. Bom, eu já estou chegando no tempo razoável. Então, tem vários ambientes de lista. Eu vou pular eles momentaneamente, porque senão eu não vou conseguir falar, eu acho, de coisas que são nesse momento muito importantes. Mas, por exemplo, tem um Aise que faz bolete. Você consegue trocar essa bolinha do lado, por exemplo. O enumerate, que numera, né? No primeiro nível, com um, dois, três, quatro, cinco, de numeração arábica. No segundo nível, um enumerate dentro do outro. Ele começa a numerar com letras latinas. E no terceiro nível, o terceiro enumerate, né? Dentro do segundo, você começa a ter a numeração com romanos. I, dois, I e por aí vai. Tem outras formas de fazer listas também, certo? Essas são algumas. Uma coisa que às vezes é legal a gente fazer, quando eu quero, por exemplo, definir ou explicar algo. Eu quero que isso tenha um destaque, tá vendo? Então, eu posso usar esse ambiente de descrição aqui. Em que o que eu matar aqui entre colchetes, ele vai ter um destaque. No caso de slide aqui, tá em verde, né? E mais escuro. Mas, geralmente, na classe artística, por exemplo, é em negrito. Ele fica em negrito essa parte. E depois tem um texto, geralmente, pra explicar, pra definir algo. É um dos usos. Vou mudar logo pro ambiente matemático, tá? Pra poder a gente conseguir falar de quase tudo. Como eu disse, aqueles três pacotes que a gente colocou lá em cima são os pacotes que eu preciso pra fazer algumas coisas do ambiente matemático. Tem coisas básicas que eu não precisaria colocar. Mas, por padrão, a gente já coloca, porque se eu precisar de alguma outra coisa. Por exemplo, o símbolo é letras gregas, né? É maior ou igual, menor ou igual. Então, eu já coloco o pacote, porque eu não teria grandes problemas. Quando eu estou escrevendo uma expressão matemática, né? Ito igual a 2x. No meio do texto é a função é dada por... Geralmente, eu uso isso entre... Eu escrevo a expressão matemática entre o símbolo de cifrão, tá? E essa letra vai ficar diferente, ela fica meio itálica. Não é bem itálica, mas é parecido, tá? Ela modifica um pouquinho a letra pra perceber que você está no ambiente matemático. Então, quando você está lendo um texto que foi feito em biblioteca, você consegue diferenciar se o ambiente está matemático ou não naquele texto, por exemplo, que tem a expressão matemática. Se eu quiser dar um destaque pra essa... Eu não quero que ela apareça no texto. Eu quero que ela apareça destacada de alguma forma. Eu posso usar dois cifrões no início e dois cifrões no final. Ela vai aparecer destacada no meio, centralizada, tá? Sem numeração, sem nada. Vai aparecer lá y igual a 2x, por exemplo. Eu vou fazer daqui a pouco. Uma outra forma da gente fazer também expressões destacadas, agora não no parágrafo, é usando esse ambiente, tá? O equation, tá vendo? Begin, início, begin, final. Quando eu não coloco esse asterisco aqui, ó, essa expressão usada aqui dentro, ela vai ter um número. Eu posso me referenciar a um número. Por isso que eu coloquei aqui, tá vendo? Eu posso colocar um label. Nesse segundo caso em que eu coloquei o asterisco aqui no final, ela não vai ser numerada. Então, eu nem precisaria colocar esse label aqui, tá? Só que, às vezes, a gente coloca quando eu tô escrevendo. Por quê? Vai que depois eu lembro que a gente tem que referenciar e não referenciar. Ela já tá lá com o label, tá? E a gente tem que ter cuidado que eu não posso ter coisas com o mesmo label. Lembrem que na sessão eu usei esse mesmo comando. Então, eu tenho que ter cuidado que não pode ter repetição. A repetição do label interno que eu tô dando pra minha sessão, pra minha fórmula, pra minha segura, pra minha tabela, o asterisco não vai entender o que vai dar erro. Ele vai se dizer, ele vai se colocar a interrodação no lugar da numeração, porque ele não vai saber o que é que ele tem que numerar. Bom, tem um outro ambiente, né? Que é quando eu tenho que colocar mais de uma expressão, por exemplo, pra mesma equação, na mesma função, né? Isso é comum. Tem esse ambiente, percebam que aqui tá meio feio, não é isso que eu quero, né? Geralmente, eu falo no termo de, quando a gente fala em estatística, a função acumulada, por exemplo, fx, não é isso que eu quero. Mas esse aqui, vocês percebam que, pra outras situações, o que é que acontece? Pra cada linha, eu tenho uma equação, e cada linha dessa, ele numera. De novo, se eu quiser que ele não numere nenhuma, é só colocar um asterisco aqui, antes, né? De fechar a chave, tanto no início, quanto no final do ambiente. Se eu quiser que ele numere apenas uma dessas expressões, eu vou colocar aqui atrás um comandinho. Vou levar isso lá pra... Pra o TEC, pra colocar. Vou levar... Eu esqueço que eu tenho que mudar aqui, gente, um momento. O que aconteceu? Apareceu. Bom, percebam o que que eu tô fazendo. Eu copiei o texto e tô acrescentando, já existe. Então, aquele lá, tá vendo? O preâmbulo do documento, aquelas coisas, elas vão continuando no meu texto. Eu nunca vou poder construir um texto que não tenha, pelo menos, esse preâmbulo, o marcador de início e de final do documento, porque senão não vai rodar, tá? Então, eu só tô acrescentando coisas aqui, antes da finalização do documento. Bom, esse é aquele ambiente aqui na rede que vai numerar as duas. Aí, eu vou pegar ele mesmo, copiar, ctrl-c, ctrl-d, não está aproximado. Eu só quero que numere a segunda expressão, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número. Bom, não numere essa expressão. Ok? E aí, vou mandar rodar... Ah, tá. Se eu falar aqui do outro. Esse caso aqui, ele vai ficar mais bonitinho, mas daqui a pouco eu mostro. Vou rodar primeiro. E aí, vou fechar de novo. E aí, e aí, E aí, e aí, e aí, e aí, esse outro ambiente que eles aqui, que eu botei dentro do equation, se vocês lembram. percebam que nesse caso, ele está sem numeração nenhuma, porque eu botei o asteriscozinho dentro do equation. Se eu colocasse sem o asterisco, ele ia numerar como uma equação só aqui, que seria a 4 nesse caso. Certo? E por último, eu escrevi, eu falei para vocês? Agora fiquei na dúvida. Ah, não tinha mostrado não. Mas, eu vou voltar lá. Eu escrevi um texto dizendo, essa expressão, dei um número para ela, dei um leito para ela, e no texto eu falei, a referência da equação, é a função de, vou voltar lá para vocês, isso aqui eu estou no meio, usei o equation para numerar ela, e depois eu fui, e referenciei no texto a equação. Como é que eu faço essa referência? Pode ser usando o barra ref da seção, mas o barra ref da seção, ele não bota esses parênteses, que é padrão, que já veio aqui, da equação. Também posso mudar isso, tá? Mas não vem ao caso agora, em função do tempo. Vou voltar lá para mostrar para vocês, como é que eu fiz aquilo ali, porque eu esqueci de mostrar. Apareceu? Apareceu? É esse finalzinho aqui, tá vendo? Eu escrevi uma função, usando a ambiente equation, dei um nome para ela, um label, tá vendo? Esse label aqui, entre chaves, gente, vocês escolhem, é uma coisa que vocês vão entender o que é, é o que é melhor para vocês, pode escrever qualquer coisa aqui. Aqui eu coloquei o underline, tá? Geralmente, só para facilitar, mas pode ser ponto, pode ser... O ideal é que vocês não deixem espaço, assim, fazer equ espaço x, porque ele automaticamente está no sublinhado, mas às vezes ele tem erro de interpretação. Então, o ideal é que não deixem espaço, eu podia botar equ ponto x. Só que aí eu tenho que lembrar que aqui, por exemplo, eu tenho que botar equ ponto x, porque o papel é melhor. Escrevi a expressão, e aí, no texto, eu escrevi a equ ref. Quando eu coloco esse x aqui na frente do ref, ele automaticamente faz a referência, a equação, colocando o símbolo que está nela. Se o símbolo que aparece na numeração é parênteses, ele vai aparecer aqui com parênteses. Se é colchete, vai aparecer com um colchete. Se não tem nada, ele vai aparecer com nada. Então, é uma forma de fazer referência específica da equação que facilita a vida da gente. Se eu usar o barra ref, eu tenho que colocar os parênteses ou colchete, antes que dá, assim, para mim, demanda mais trabalho, eu acho. deixa eu ver o que é que tem lá, para voltar para cá. Bom, vou voltar lá no... nos slides. Vou adiantar. Bom, como a gente já colocou aqueles pacotes lá, de símbolos, né, e de expressões matemáticas, eu posso usar, por exemplo, letras gregas, que a gente usa muito. só que lembrem, isso aqui é ambiente matemático. Então, para usar qualquer desses nomes que estão aqui, né, barra alfa, para aparecer a letrinha alfa, barra beta e por aí vai, eu tenho que estar no ambiente matemático. Então, eu tenho que colocar ou entre cifrões, ou um equeixo, ou um equeixo na rede, em algum dos ambientes matemáticos. Se eu não fizer isso, não vai sair nada. Ele vai aparecer exatamente barra alfa. Daqui a pouco, eu mostro para vocês. esse eixo. Eu também, formas de construir, eu vou agora passar mais rápido nessa parte, depois eu volto lá e vou tentando reproduzir. Algumas coisas dessas, não todas, tá? Mas algumas coisas eu reproduzo. Para construir, uma outra forma de escrever ambiente matemático é usando, por exemplo, barra colchete, para abrir, abrindo, e barra colchete fechando. Nesse caso, eu também vou ter o mesmo resultado dos cifrões, dos duplos cifrões, do início e do fim. Eu vou ter a expressão destacada, centralizado em algum ponto do meu parágrafo, do meu texto, da minha página, tá? No local em que eu coloquei ela. Barra frac indica que eu vou fazer uma fração, tá? O que tiver entre esse primeiro conjunto de chaves é o que está no numerador e o que está no segundo conjunto de chaves é o meu denominador. Perceba que eu botei x, cifrões e complexo 12. Então, como é em várias linguagens, cifrões e complexo para a gente significa que é elevado. Apareceu aqui, ó, x ao quadrado. E não tem underline aqui. Então, mais ou menos isso, ok? Eu posso fazer uma fração dentro da outra, tá vendo? Eu fiz um barrafraque. Nesse primeira parte, no numerador dela aqui, ó, eu tenho uma outra fração, tá vendo? Que é a mais b sobre a menos b. a mais b na primeira parte da fração, a menos b na segunda parte é o denominador. Certo? Fechou. Eu coloquei aqui no mesmo slide só para vocês perceberem. Quando eu uso esse delimitador ou cifrão duplo, perceba que automaticamente ela apareceu centralizada. Quando eu uso apenas o cifrão simples, é aquela coisa, é o texto. Então, ela aparece onde eu coloquei. Geralmente, como não tem texto nenhum aqui, ele apareceu à esquerda, porque o texto sempre começa da esquerda para a direita. Tem formas de mudar isso também, tá? Mas aí não vem ao caso agora. Perceba que eu escrevi a mesma expressão que estava aqui em cima, certo? Usando esse delimitador matemático, comente matemática, e agora usando o cifrão. É a mesma expressão. Perceba que aqui na centralizada, ela está a destacar e ouve, né? Nesse caso aqui, é para acompanhar um texto. Então, a ideia natural, de novo, pensando na estética da leitura, é que não fique tão destacado para não chamar mais atenção para aquela expressão do que para o texto. Então, se eu quero dar um destaque para uma equação, para uma expressão, o ideal é que eu use ou esses ambientes de destaque duplo cifrão ou equação, porque ele já vai simplesmente destacar em uma linha centralizada ou justificada, a depender de como a gente estiver trabalhando. Agora, digamos que eu quero realmente que apareça em destaque no texto. Digamos que eu quero, tá? Eventualmente, vocês podem querer. Nesse caso, o que é a diferença dessa expressão para essa? A única diferença é que eu botei um D aqui, que é de display style. Eu modifico style. se adeque melhor, apareça mais. É a única diferença. O resto do comando é todo igual, só isso. É a mesma expressão, recebo usando só barra fraca. Ela ficou mais pequenininha, alinhada à esquerda. E, quando eu boto barra de fraca, ela já ficou maior, parecida com o destaque lá de cima, mas ainda assim não centralizada, ou seja, ela está acompanhando o texto. Eu vou tentar mostrar isso para vocês já já, fazendo lá o texto. Bom, aí, para construir raiz de ordem N qualquer, se eu não coloco nada, barra SQRT, é a raiz quadrada, por isso, simplesmente, eu percebo que aqui, eu já botei, né, uma fração, que era aquela do slide anterior. Se eu quiser uma raiz de ordem N qualquer, a ordem 3, a ordem N, seja lá o que for, é só botar, barra SQRT, e entre colchetes, a ordem da raiz que eu quero. Aparecer aqui. Ok? Também eu posso usar, estou vendo combinações aqui, está vendo? O do fraco, o do fraco, para vocês terem a noção do que está acontecendo. Um momento. A gente pode usar somatórios. Agora, eu estou usando sempre o ambiente que eu estou terminando aqui, que eu estou escrevendo ao longo do texto, não estou botando destaque nada. Estou usando só o ambiente matemático, que dá para concentrar no início, e no final. O somatório, o comando é o barra SQRT, e aí eu posso ter um somatório em que eu quero o limite inferior e o limite superior dele, né? Então, underline, está vendo? Que é o marcador também do ambiente matemático, para dizer que é para ficar embaixo de algo, é para ficar sobrescrito, sobrescrito. E aí, entre chaves, eu coloco o que eu quero que fique. Se eu não colocar as chaves, a única coisa que ia aparecer aqui, embaixo, era apenas o N, e o U ia para o outro lado. Então, sempre que eu tenho mais de uma expressão, que eu quero que fique é o aquilo, ou subscrito aquilo, eu tenho entre chaves, no início e no fim, para ficar. Só que percebam que nesse primeiro aqui, e no segundo também, qual é a diferença do primeiro para o segundo? É só que aqui era a inf, e geralmente eu quero infinito, não é que eu marco infinito, no leteque barra inf. eles não ficassem exatamente em cima, tá vendo? O N igual, o ladinho. E eu queria que ficasse desse jeito, para ficar mais bonitinho, esteticamente falando. Então, nesse caso, uma forma simples de fazer isso é botar barra, sam, barra, limites. Pronto. O que mudou dessa linha para essa, foi só que eu acrescentei essa parte aqui. Então, nesse caso, eu não preciso me preocupar, porque ele automaticamente vai sempre fazer com que os formatores tenham o contador inferior e superior exatamente abaixo e acima, respectivamente. Ok? A mesma coisa vale para produtório, união e interseção. Eu não sou obrigada a colocar esse barra limites aqui, mas eles facilitam que aconteça isso. Se eu não quiser, não preciso, pode ficar do lado, sem problema. Para produtório, barra prod, para união, barra big cap e para interseção, big cake. Ok? Vou colocar aqui. Não, sem problema. mas, tá, só chamar a atenção que é assim, essa parte daqui eu estou dizendo, tá vendo? O A, Nzinho, né? Está sobrescrito. Eu não precisaria colocar essas chaves aqui, porque é apenas uma letrinha. Mas só para facilitar, eu faço isso como regra para mim, porque sempre que tiver mais de uma coisa que tivesse que aparecer, que tivesse N mais 2, eu já sabia que tinha que ficar entre chaves. Então, eu meio que faço como regra isso, sempre colocar entre chaves. Mas não precisaria, tá? Não teria problema. Integrais devivados, limites, então, para integral é barra int, para, eu posso fazer integral dupla botando barra int, barra int, barra int, ou simplesmente barra int, que seria porque aqui vai aparecer integral dupla, fazer integral com os limites, né? Definida, que é a mesma coisa, underline, é o limite inferior lá e o cicloflexo é o que vai aparecer lá em cima. Certo? O que mais? O que mais? Limites. Se eu faço o limite simplesmente assim, percebam que o x tendendo para zero ficou meio que do lado. Eu quero que fique exatamente embaixo do novo, barra lin, barra linites. E o resto tudo igual, ele aparece embaixo bonitinho formatado como a gente deseja que aconteça, né? A maioria das vezes. Pelo menos eu que sou meio coisa. Bom, vou fazer a parte que eu pulei aqui um monte. Vou voltar lá para o o unedit. Mostrei para vocês. Agora apareceu? Pronto. De novo, vou chegar lá no final do arquivo e vou copiar algumas coisas aqui, tá? Então, o que eu estou copiando? Essa parte a gente já viu. Lembrem, o meu símbolo de porcentagem é o comentário que eu colocar ele aqui. Quantos eu colocar? Não interfere em nada. Perceba que fica meio cinzinha, né? Ele está ignorando tudo que está aqui. Eu posso escrever qualquer coisa aqui que nada disso vai ser interpretado. E aqui eu estou fazendo, né? A fração usando o ambiente de destaque e o ambiente de cifrão que não é destaque faz parte do texto só para vocês perceberem como é. Mas vou repetir isso usando o defrac para vocês verem no texto a diferença. Somatório também eu estou usando no ambiente e aqui eu estou usando no equation para ele ficar em destaque, né? Sem ser usar o barra cocheite aqui. Mas sem numeração porque eu botei o asterisco. Se eu quisesse numerar tirava o asterisco e botava um label aqui, né? Barra label alguma coisa que eu poderia colocar. Produtório, soma só para vocês verem que aquelas coisas que estão lá que elas funcionam. Certo? É claro, no meu PDF lá está aparecendo uma formatação diferentezinha porque eu usei o ambiente Birma, né? O que eu estou usando aqui é o ambiente artigo então ele vai ficar mais simples. Mas com o tempo a gente pode ir melhorando, né? Aprendendo mais coisas para poder tornar a cada dia o documento esteticamente falando mais bonito, mais organizado dependendo do seu gosto, né? Do seu ponto de vista. Vou compartilhar de novo o PDF. Pronto. Aí o início aquele todo, né? Que a gente estava fazendo. até aqui a gente tinha visto aí eu escrevi. Eu não sei se vocês lembram, eu botei a fração e na sequência eu botei barra, cocheita e a expressão. Como é barra, cocheita ele vai para o destaque ele foi para a outra linha, tá vendo? E já apareceu bem maior. Quando eu escrevo com apenas um cifrão ele continua na mesma linha e o texto fica tentando fazer com que a equação matemática fique mais ou menos na mesma altura do texto. Então por isso que ela ficou menorzinha. Quando eu botei barra, defraque aí agora ele tentou ficar maior similar ao ambiente lá com o colchete mas ainda assim como o segmento do parágrafo tá? Não sei se vocês perceberam. Aqui eu não dei espaçamento nenhum lá então por isso está tudo juntinho tá? Para não perder tanto tempo aqui. Aqui é o somatório sem usar o barra limites aqui foi usando barra limites tá vendo? Já fica mais organizadinho aqui foi usando o ambiente do cifrão e aqui o ambiente do equation mas sem numeração né? Então ele dá um destaque meio descentralizado porque o padrão é centralizado. De novo lembrando que eu posso modificar esse padrão a depender se eu quiser. Aqui foi o ambiente produtório união interseção e limites aqui é o limites sem usar aquele barra limites e aqui usando ok? Jantar vou fechar aqui e vou voltar vamos lá tenta agora falar de incluir imagens e tabelas tá? Você pode incluir imagens e tabelas também assim como as expressões matemáticas incluindo com numeração ou sem numeração pra incluir imagens sem numeração lembrando a gente já colocou aqueles pacotes lá grafics e grafics x e sub-figure então onde eu quero que a figura apareça a grosso modo ok? Eu vou incluir isso daqui esse comando né? de incluir a figura pode ter algumas opções a depender e o arquivo o ideal é que esse arquivo de figura esteja na mesma pasta que está no meu arquivo técnico no meu caso lá eu estou na área de trabalho com o nome da pasta então eu botei todas as figuras ali dentro mas caso vocês queiram um diretório exclusivo de figuras em outro local o que você vai fazer? vai ter que dar o caminho inteiro aqui então vai ter cedras, ponto, barra e depois o nome do arquivo é isso que diferencia tá? mas assim eu sugiro que sempre que puder vocês deixem todos os arquivos na mesma pasta é mais fácil nesse início pelo menos né? pra gente aprender a lidar com o Letech nessas opções eu posso alterar às vezes eu incluo a figura do jeito que ela vem e ela vai ficar muito grande ou muito pequena eu não preciso ficar alterando em algum programa separado eu não preciso abrir o outro pra dar uma mudagem de dimensão da figura por exemplo eu posso mudar internamente eu posso alterar a altura dela usando esse comando a largura geralmente o que eu uso é a scale que é a escala eu digo assim faça um percentual do original porque nesse caso ele faz automático ele altera tanto a altura quanto a largura de forma que não deturpe né? não modifique a aparência da imagem né? eu posso rotacionar botar ela de cada lado pro outro usando esse daqui a pouco e se eu quiser ainda usar altura e largura eu posso dizer eu quero que todas as minhas figuras tenham a mesma altura e a mesma largura eu ainda posso usar realmente esses dois comandos e usar esse outro daqui que esse comando ele vai ter ele vai tentar manter a relação de forma a não deformar a figura final que vai aparecer no leitec no pdf final bom essa figura aqui que é o brasão da ufba não foi que eu gerei ela eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês lá mas é isso daqui se eu colocar somente esse comando eu tô dizendo inclua a minha figura que a minha figura se chama ufba3 e ela tá em jpg a expressão dela jpg eu tô dizendo que inclua ela como 55% do tamanho original dela essa figura ela é muito grande então se eu colocar ela aqui do tamanho ela ia tomar quase o slide inteiro não tinha interesse então eu mandei ele fazer que reduzisse ela pra 55% do tamanho dela tá esse begin center e end center eu já tinha falado lá no início a ideia é centralizar se eu não colocasse ele essa figura ela estaria aqui mais pro lado esquerdo né que ele sempre começa da esquerda pra direita como eu queria que ela aparecesse centralizada eu só coloquei ele aqui percebam que isso é horrível ok esse negócio mas não tem nada aqui embaixo deixa eu mudar não vai não tem nenhuma numeração aqui embaixo eu vou tentar sair da só mandar aqui pra vocês verem que não tem tá vendo aqui embaixo ó não tem nenhum nome de figura não tem nenhum título certo então é uma essa figura ela não foi numerada ela só apareceu aí é similar a essa figura que está aparecendo aqui tá vendo eu botei uma logomarca no meu que é o brasão da UFO ele tá aparecendo aqui não tem título nenhum pra ele é uma figura sem numeração que tá aparecendo em todos os slides daqui a pouco eu vou lá no link pra mostrar pra vocês mas eventualmente na maioria das nossas coisas em artigos de livros de coisa e tal o que você quer é numerar a figura pra depois referenciar ela pra você indicar ó tal figura tem tal coisa nesse caso a gente vai usar o ambiente figure então begin figure e final lembre-se que tem início e fim e esse comando aqui pra centralizar a minha figura no texto decisão minha se eu não quiser eu não preciso colocar esse daqui inclui graças é o mesmo que a gente viu na anterior né e agora eu quero que ela tenha além disso um título então eu poderia também tirar esse título mas nesse caso eu quero então qual é o título da minha figura e o label o label lembre é aquele nome que a gente vai usar pra referenciar a figura no texto é um nome conveniente pra vocês de novo a perda aqui tá assim mas a gente não deve utilizar nomes que tenham espaços nesse caso aqui do label tá a ideia é sempre evitar porque pode daí de na compilação bom aqui tem um campo aqui que é uma opção digamos da figura que é a posição o que que acontece lembrem que o Letec ele vai tentar formatar o texto da forma que ele entende que é mais esteticamente bonita digamos assim né que vai ficar mais adequado pra leitura inclusive então ele às vezes quando você inclui figura a depender do local da página ele joga pra outra página ele faz às vezes uma arrumação que pra ele é a correta mas você pode mudar isso você pode mudar isso ué solta dizendo que botando aqui a letrinha H dizendo ó eu quero que essa figura fique exatamente aqui ou eu quero que essa figura fique sempre no topo da página ele sempre vai tentar fazer com que a figura fique no início de cada página ou que eu quero que ela fique no final da página ou em uma página parte alguns artigos por exemplo você sabe a gente quando está escrevendo as figuras tem que ir no final então isso é uma forma só que pra usar essa página separada né que a gente chama de ambientes flutuantes que figuras e tabelas são interpretadas no Letec como figuras flutuantes somam ambientes flutuantes que eles podem caminhar de acordo com o que o Letec achar conveniente pra organizar o texto você precisa de um outro pacote que é o float que eu não vou não coloquei ele aqui só porque precisa também de um pouco mais de domínio pra entender melhor como é que ficam essas coisas tá daqui a pouco eu incluo as duas figuras bom aí nesse caso agora eu incluí eu fiz um copilado peguei o mesmo brasão incluí ele três vezes tá vendo é a mesma figura só que agora eu estou incluindo ela num ambiente que eu quero que seja numerado só que eu quero numerar apenas como uma figura então tá ali figura 1 apareceu agora numera eu posso referenciar e isso que o brasão tá nas escalas 0.2 0.4 é aquela mesma figura do slide anterior só que em escala diferente aí percebam né como apareceu três vezes tem três infos de gráficos aqui ó então se eu quisesse cinco figuras lembrando a gente só tem que ter cuidado com o espaço que eu tenho né pra colocar as figuras e percebo que eu botei aqui um H space lembram que é o espaçamento na horizontal então entre uma figura e outra eu estou dizendo aí tente deixar pelo menos dois centímetros tá ele pode deixar até um pouco mais se ele achar que eu vou em mente mas ele nunca vai deixar menos ele sempre vai tentar respeitar o que eu estou pedindo aqui e coloquei aqui um nome pra ela é o título da figura e botei o nome Beúfiba só porque se eu precisar referenciar no texto o que vai aparecer lá no meu texto é a figura 1 porque é essa que está aqui certo uma outra coisa eu falei é a questão do refletir né de mudar o ângulo mudar a posição da figura de novo eu tenho a mesma figura a minha figura original é esta daqui numa escala maior eu estou incluindo esta figura aqui com a escala 0,3 e a figura de cá eu estou mandando ela refletir né virar pra esquerda como se fosse e numa escala um pouco maior que é 0,4 além disso eu vou tentar botar ali acho que fica melhor pra vocês enxergarem fica aparecendo aqui embaixo isso peraí novamente então percebam que agora eu tenho um subtítulo pra minha primeira figura e um subtítulo para a segunda figura né a e b e tem o nome geral da figura 2 que é o nome de imagens como é que eu fiz que aparecesse esse nomezinho aqui nessa figura esse outro comando subfigure que é um daqueles pacotes que a gente colocou lá pra figura tá vendo o ambiente continua sendo o mesmo figure tá vendo finalizando h que é pra dizer coloque aqui exatamente nesse local onde eu estou pedindo aqui eu não precisaria porque eu estou no slide mas no texto precisaria e aí o center link pra tentar centralizar as figuras na página subfigure e ver se eu botar direto o include eu tô botando subfigure e tô dando o nome pra ela aqui ó o título dessa imagem que vai aparecer aqui é esse e o azinho automático dele tá exatamente o que eu quero a figura tô dando espaçamento entre elas e coloquei agora a nova subfigura dizendo que é uma imagem de 0,4 refletido e como é que faz o refletido esse barra reflete box aqui ok e aí inclui gráficos de resto é igual pronto vou voltar lá pra o vou voltar pra o tec não esqueço de mostrar pra vocês esperar um pouquinho e vou colocar de novo lá no final antes da finalização do documento meus comandos que eu só copiei de lá dos slides tá incluindo a figura do Brasil da Únzica simplesmente sem nenhuma numeração sem nada só mandei ele colocar centralizado também não tem um ambiente de figurir aqui então não vai ter numeração nesse caso aqui aí eu vou chamar atenção que em vez de botar apenas o H tá vendo eu botei uma exclamação em htb o que eu tô dizendo pra ele aqui é outra forma de dizer ó eu quero que você respeite essa ordem tente colocar primeiro aqui se você não conseguir bote no topo por último coloque no final da página eu não coloquei o p porque eu não tô usando o pacote então não vou ter uma página separada de figuras tá no caso essa aqui são aquelas figurinhas as três figuras do Brasil da Únzica em escalas diferentes né 01, 02, 04 e aqui embaixo é aquela figura do Snoopy né que tá um menorzinho e o outro maiorzinho e refletivo né que é como subfiguras que eles têm nomezinhos diferenciados deixa eu ver se eu fechei lá fechei então vou gerar de novo essas figuras minhas do brasão da UF do Snoopy eu deixei exatamente na mesma página que tá no arquivo técnico então por isso que tá aqui direto se não tivesse na mesma página eu teria que dar o caminho que está essa essa essas figuras ele delivita aqui aqui é o conteúdo da minha primeira tabela encerrei ele com o i agora o que tá aparecendo aqui é a minha o conteúdo da minha segunda coluna desculpa que tabela primeira o conteúdo da minha primeira coluna e aqui o conteúdo da segunda coluna esse barra barra é o indicador de que vá pra próxima linha se eu não colar ou não colocar ele o leite aqui vai entender que tudo vai continuar nessa coluna aqui então quando eu encerro uma linha eu tenho que botar o barra barra isso inclusive no texto também se eu estivesse escrevendo o texto e eu não quiser ficar dando enter por exemplo eu posso botar barra barra quando eu botar barra barra ele vai entender duas barras ele vai entender que tem que ir pra próxima linha automaticamente coloquei outro barra galahe aqui faço uma linha aqui embaixo escrevi primeiro aluno se chama João Maria e ele tá na componente A lembre né toda linha eu vou ter o conteúdo da primeira coluna o i comercial e o conteúdo da segunda se eu tivesse mais uma coluna i comercial o conteúdo da terceira coluna mais colunas então para cada coluna o delimitador é o i comercial escrevi todas as linhas sempre que eu finalizo o conteúdo da linha eu tenho que botar as duas barras e fechei aqui embaixo com a galahe naquela linha horizontal certo? essa saída aqui é uma tabela que não tem numeração ok? se eu quiser uma tabela numerada como eu disse eu vou usar o ambiente table antes e vou pegar esse mesmo ambiente que eu estava ali tabular e colocar aqui dentro certo? então o ambiente table de novo eu posso aqui agora aquela mesma situação da figura eu posso dizer a ele onde eu quero que fique localizado usando o H o T ou o B ou o conjunto dele usando a exclamação né para tentar centralizar o centeringue vou colocar o título da minha tabela e o label para tentar referenciar essa tabela no corpo né geralmente aí eu peguei a mesma tabela o mesmo ambiente tabular que a gente fez ali tá vendo? coloquei ele aqui dentro só acrescentei aqui no início né o ambiente table entendi o título que eu coloquei e dei um nome para ela agora para poder referenciar o resultado disso é isso é a mesma tabela com a diferença agora que ela tem uma numeração ela tem e um título ok? deixa eu só chamar atenção uma coisa lembrei no título aqui ó percebam-se geralmente a gente usa título de figura depois da figura mas se eu quiser antes é que eu faço esse caption aqui teria que vir antes aqui da figura certo? só porque eu esqueci de falar isso e dei para a tabela a tabela geralmente a gente coloca o título antes né então por isso que ela está aqui em cima se eu colocasse depois do título eu vinha depois depois do ambiente tabular certo? vou lá para o o tec para mostrar para vocês essas duas coisas já foi? então vou já incluímos as figuras depois aqui ó inclui as duas tabelas a primeira tabela sem título desculpe a primeira tabela né sem numeração sem nada é só o ambiente tabular aqui sozinho na segunda tabela eu coloquei o ambiente tabular dentro do ambiente table ok? então ela vai aparecer no final a tabela numerada está rodando para gerar o PDF pronto só voltando aqui está vendo? ele gerou tem três páginas do meu documento tem um zero erro deu bad box aqui deve ter alguma coisa aí que eu podia melhorar a aparência talvez estou forçando ele a botar a tabela no lugar que ele não gostaria por isso ele está meio que reclamando mas isso não interfere eu vou ter o resultado do mesmo jeito pelo menos o resultado que eu quero nem sempre o bad box é ruim mas deixa visualizar a leitura é o mesmo arquivo coloquei ele lá embaixo está vendo? depois das figuras coloquei a tabela primeira tabela sem nada está vendo? e a mesma tabela agora só que eu acrescentei o título e uma numeração ok? a diferença é que eu só uso o ambiente tabular sem nada e aqui eu uso o tabular dentro do ambiente tem vamos para lá bom eu não vou me alugar em respeito de bibliografia porque isso seria um outro curso e um outro capítulo a parte mas assim a gente pode incluir bibliografias referências bibliográficas no nosso texto usando o ambiente bibliográfico em que ele de novo é um ambiente ele tem o início e tem o fim esse comando aqui atrás é uma coisa mais do Niedit e outros editores a gente nem precisa mais usar isso mas o que aqui delimita é o número máximo de bb-itens que eu botei aqui o máximo dele é 99 eu podia botar uma só porque eu só tenho uma mas geralmente eu coloco 99 só para facilitar e aí nesse bb-item quando eu uso esse ambiente eu tenho que formatar tudo eu tenho que dizer por exemplo essa chavezinha que está aqui dentro dos conchetes é a forma como eu vou referenciar a bibliografia no texto mas eu não vou conseguir mostrar isso para vocês agora só que percebam que por exemplo eu tive que botar aqui esse é a mesma coisa que textista é itálico dizer que isso aqui é itálico nesse ambiente eu perco muito tempo formatando a bibliografia o título tem que ser itálico o título tem que ser em negrito eu perco muito tempo com isso uma outra coisa da gente usar bibliografia é usando o ambiente bibliotec ou que é construir um arquivo bibliotec que também tem essa possibilidade no leitec ou usando um gerenciador de referências eu no início eu usava esse primeiro ambiente dando trabalho pelo que eu aprendi depois eu comecei a usar o bibliotec em que você tem um está faltando uma chave aqui para a gente tem uma chave aqui no início e no final que está faltando então assim para artigo eu tenho algumas algumas informações que eu tenho que passar padrão para ele e lá no inedit a gente tem o caminho se eu construir um arquivo bibliotec ele já tem lá as opções um artigo um livro ele já te dá quais são esses campos aqui que você tem que preencher é trabalhoso também hoje eu trabalho com referências usando um gerenciador de referências existem vários programas por aí eu uso o JabRef existem outros em que eu tenho um grande arquivo de referências e que eu salvo ele como um arquivo bibliotec que é o que o bibliotec entende e só chamo ele eu posso ter lá duas mil referências se eu só usei cinco só vai aparecer as cinco que eu usei mas isso como eu falei é para um outro momento porque agora o tempo é curto não vou nem rodar essa parte lá tá bom acho que eu tentei passar o máximo para conseguir o tempo é muito curto mas assim o que eu vou gostaria de dizer é que coisas que eu presentei para vocês aqui tem diversos materiais mas tem basicamente dessas coisas aqui meu primeiro curso de Letec comparir para fazer um curso de Letec foi já no doutorado e foi na Exalc com esse material aqui que é bem interessante é antigo mas não muda muita coisa mas eu vou mostrar para vocês um que é ótimo esse material daqui essa introdução não tão curta a introdução uma não tão pequena introdução ao Letec ele começou era 55 minutos agora eu acho que é 165 minutos o texto foi evoluindo mas ele é muito bom para quem está iniciando é muito bom e está online está disponível nesse endereço daqui tudo que está aqui está disponível na internet todos esses materiais aqui existem vários grupos de discussões no Google mesmo tem o Letec BR que é muito legal várias dúvidas assim claro mais avançadas mas você aprende muito e assim minha sugestão é tem dúvida no Letec tem que aprender a fazer a pergunta em inglês se você fizer a pergunta em inglês você com certeza vai achar a resposta em português nem sempre às vezes a gente consegue mas nem sempre em inglês você acha a resposta para praticamente tudo que vocês precisam vou só mostrar uma coisa para vocês rapidinho esse esquema aqui de aparecer um bloquinho aqui eu nunca tinha feito isso na minha vida eu fiz isso ontem como foi que eu fiz? eu quero fazer isso eu fui lá na internet procurei e fiz não ensinei para vocês porque isso é um outro ambiente mas estou falando que assim é fácil depois que você começa a usar você encontra vasto material na internet a respeito e coisas mais elaboradas que você vai precisando você acha muito fácil também na internet agora grande parte das coisas é em inglês bom eu acho que era isso que eu tinha para falar não sei se tem alguma vou fazer o compartilhamento ok pronto tinha uma pergunta ali mas acho que já responderam eu não sei se tem mais alguma pergunta que eu precise responder eu não estou te ouvindo não sei se os outros estão não escuto vou ligar minha câmera para quem não me viu no início me ver agora sim obrigado senhora Maristela ela já respondeu a dúvida e o Marcelo disse que entendeu eu juro que a gente ia terminar 10 e meia porque era para a gente ir para a formação do UFMovimento mas eu falo demais e eu corri eu sei que eu corri um pouco mas eu tentei fazer o melhor que eu consegui para tentar resumir um curso que eu dou em 10 horas em 2 horas claro eu omiti algumas coisas pulei algumas coisas mas eu acho que a ideia principal eu consegui passar para aqueles que não entendem nada do Leitec tem muita gente aqui que eu estou vendo que já tem algum domínio né mas Evandro eu não consigo e agora agora fiz a desliguei liguei de novo gente tinha uma pergunta aqui do nosso colega Marcelo Costa mas a professora Maristela já respondeu o Marcelo já sinalizou que está tudo ok esse material vai ficar disponível professora Maristela muito obrigado muitíssimo obrigado foi uma realmente foi uma introdução ao latex para para duas horas a senhora faz praticamente fez fez uma geral aí no latex tentei tentou não a senhora fez minha colega minha colega coordenadora fez não foi nega de tentar não ela não tenta ela faz que bom que bom tá certo vou guardar só um pouquinho para ver se eu consigo pegar alguma pergunta do youtube certo será que tem alguma pergunta do youtube Marcos Guilherme é fácil eu falar comigo eu procuro o site do apartamento ou do instituto se tiver qualquer dúvida que eu consiga acionar por e-mail vocês podem me mandar que eu tenho que eu não consegui responder aqui que eu não consegui falar eu vou aproveitar enquanto não chegam as perguntas o que eu falei aqui foi vocês instalando tanto o Big Tech quanto o InEdit na máquina de vocês no computador mas existem algumas alternativas que vocês podem fazer online ou na nuvem tem o Overleaf então tem algumas coisas que vocês fazem tudo online eu particularmente não gosto muito mas essas coisas online fica muito no mundo não sei o que acontece mas por exemplo muitos alunos meus usam bastante o Overleaf fazem tudo nisso o que acontece às vezes por exemplo no Overleaf que eu percebo por exemplo eu não chamei a atenção mas naquelas aquelas letrinhas que aparecem lá na tabela o Czinho o Lzinho o Rzinho eles são minúsculos no InEdit se você bota maiúsculo ele dá erro no Overleaf por exemplo você bota maiúsculo ele funciona então tem algumas coisas que lá os erros passam e que no InEdit não passa o InEdit é mais cri cri para poder mas foi assim que eu aprendi acho que foi bom porque eu aprendi bastante com ele porque ele não deixava passar nada pessoal só para chamar atenção nós temos uma lista de presença que foi colocada no bate-papo e também no Youtube tá certo então as pessoas que estão assistindo as palestras assine a lista de presença porque quem desejar certificado nós vamos emitir certificado mas apenas para aqueles que assinam a lista de presença em todas as atividades nós passaremos a lista de presença não temos perguntas no Youtube tá certo só agradecimentos tá certo vou fazer um agradecimento final professora Ed Leide muito obrigado professora sabia que seria show e foi show como eu tinha previsto muito obrigado mesmo obrigado obrigado pelo convite foi um desafio que eu gostei é bom que a gente já vai se preparando né para o seu mestre suplementar aí mas de novo continuo à disposição se precisarem de gerar alguma dúvida específica e assim vocês precisam realmente instalar e tentar fazer as coisas porque a gente só aprende realmente metendo a mão na massa fazendo né para poder aprender mas fica aí muito obrigado de novo pelo convite foi uma honra abrir esse webinário então muito obrigado exatamente foi proposital deixar a senhora para abrir e esse valdo para fechar pronto pronto abrir com chave de ouro e fechar com chave de ouro que seja vamos que vamos caros colegas muito obrigado pela presença de vocês agora nós vamos ter uma pausa no webinário retomaremos às 13 horas tá certo e conto com a presença de todos aqui tá bom um grande abraço também teremos transmissão pelo youtube às 13 horas o pessoal está aqui dando parabéns fazendo elogios tá certo um grande abraço a todos tchau pessoal obrigada tchau 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 tchau